Fala galera, fala galera, essa aqui galera, é a trifásia trifólia, coisa assim, trifásia trifólia, eu chamo de Kika Vermelha, é, ela dá essas frutas aqui, vamos lá, tá tranquilo pelos pássaros, só que o que eu quero mostrar para vocês, não é exatamente essa fruta aqui, ou não é essa árvore aqui, é uma outra, que tá, segue meu dedinho, aqui, galera, vou contar a história dessa arvorezinha aqui, vamos lá, opa, olha o dedo aqui, galera, essa árvore, essa trifásia aqui, deixa eu ver que ela tá, uma copa, eu tive um monsaio, tá, é, ela tava toda feona, jogada aqui pelo campo, tava jogada no campo ali, aí eu fiz uma poda, aí eu sei que, que quebrou aqui esse galho, quebrou, tava fazendo uma poda em outras árvores, quebrou esse galho, eu tive que fazer essa linha daqui, ó, tive que amarrá-la, entendeu, e se você observar, tá bonita, vamos tirar aqui, isso aqui, pessoal, tá já, é, engolindo, pode-se dizer, né, o arame, faz tempo isso aqui, só com a mão aqui, né, vamos ver, a gente consegue aqui, olha aí, olha aí, pronto, ficou aqui bacana, agora eu vou dar uma podada nesse galho feião aqui, tá bonitinha, tá aí, galera, tá aí, o que vocês me dizem aí dessa trifásia aqui, hoje de manhã, se não me engano, tinha um frutinho aqui, só que tava seco já, pessoal, tava vermelhado, mas tava seco, aqui tem um seco já, olha aqui um, começou, começou, começou a chegar o, o inverno aqui, elas vão começar a produzir, olha aí, vocês me dizem aí, é bonita a planta? a trifásia trifólia, é um esquisito, né, eu chamo de quicão vermelha, beleza, ficou só as marcas aqui da um baranha aqui, ó, caiu daqui mesmo, aqui mesmo já nasce, ó, aqui um outro aqui, ó, aqui, ó, tudo trifásia, isso aqui nasce rápido, germina rápido, nasce rápido, tá aí, ó, beleza, galera, mais um vídeozinho curtinho aí, pra vocês.